Gente, o Block Megol tem um modo de jogo de Pokémon. Bem, cara, basicamente é a mesma pegada do Pokémon, bem legal mesmo. Eu quero ser um treinador Pokémon, galera, o Sr. Pedro Ashe. Dá muito like nesse vídeo se você curte o Block Megol e se você também curte Pokémon. Vamos brincar aqui e ver o que tem que fazer. Eu joguei um pouco o início e tudo mais, pra gente não ficar moscando no jogo. Eu não entendi basicamente algumas coisas. Bom, seguinte, os meus Pokémon iniciais que eu peguei foi o Boxeador Lobo da Grama, que basicamente o Lobo da Grama é muito forte. E eu tenho mais dois slots e eu posso pegar esses Pokémon aqui. E são Pokémons que eu ganhei também, tipo, literalmente avulso, jogando o jogo, tá ligado? Eu vou pegar esse Pokémon, tá? Porque ele é muito mais forte que o meu. Cara, eu já tenho dois de grama, né? Eu vou tirar o Boxeador. Eu vou pôr, então, esse aqui de fogo. Ah, não. Vou pôr esse aqui de fogo. E vou pôr também... Podia ter um de água, né? Ah, não tem um de água, cara. Então eu vou pôr outro de fogo também e dane. Salvo isso aqui e pronto. Essa é minha equipe Pokémon, galera. E olha que interessante. Vamos andar aqui, então. Vamos conhecer o mapa, conhecer o mundo do Pokémon. E eu temos a nossa primeira treta aqui no vídeo. Vai ser contra o Boxeador, tá bom. Você vai morrer, cara. Beleza, meu Lobo de Grama já tá ativo, mano. Será que eu posso trocar? Ou eu quero, tipo... Eu posso vir aqui? Ah, eu não sei como que eu faço. Será que eu tenho que colocar ele como primeiro? Eu posso fugir, né? Mas eu vou batalhar. Então tá. Vamos dar o Veneno Mortal nele, galera. Ele vai morrer com um hit, com certeza. Não, não morreu. Caraca, quase! Meu Deus, tô me sentindo muito Ash, velho. Dá o like, cara. Tô amando esse modo de jogo, velho. Bom, ele me bateu. Então agora ele vai tomar o tap final, que é o ataque lâmina. Vai embora! Ganhamos, galera! Somos o level 13? Uou, que da hora. Tá, conseguimos vencer. Upamos todos os packs e tudo mais, tá? Show de bola. Vamos continuar. Vamos seguindo aqui, porque essa seta aqui tá mandando a gente seguir e tal, né? E é o que importa, né, cara? Vamos seguir a seta. A seta é top. Estado com segurança no ar livre. Deixa eu me testar você. Tá bom, então. Ok, temos mais um combate aqui no Pokémon do Block Man Go. Aventureiro Sênior. Tá, beleza, então. Nível 13, cara, não deve ser fácil, não. Eu quero saber como que eu faço pra equipar meus alvos Pokémon. Pra gente lutar com eles também, tá ligado? Mascote. Tá, achei. Vamos pegar esse aqui, então. Por mais que o meu lobo da grama é muito mais forte, vamos trocar. Vai, pássaro, pipi. Ó, galera. Agora é a hora da gente mexer com fogo aqui, né? Com certeza vai me bater. Batalha. Carga. Toma. Toma. Oh! Hit kill, bro! Boa, galera. GG. Conseguimos aqui, então. Tá? Mais ponto pra gente aqui. Tamo pano de XP com o nosso Pokémon. Cara, que da hora. É muito divertido esse meu jogo, galera. Tô amando. De verdade mesmo, eu adoro Pokémon, pessoal. Comentem se vocês curtem também. Eu curto. E é bem legal que dá pra gente dar uma, né, uma... Né, aliviada de bad words, bad words, bad words, bad words. E ó, nível 9, esse Pokémon Ratos da Meia. Tá. Logo de grama é você contra ele, cara. Será que você ganha? Tá. Ok. Batalha. Vamos mandar um ataque da lâmina nele. Não sei se a gente vai matar hit kill, não, hein. Uh, quase. Mas a gente não vai morrer pra ele, não. É possível morrer pra você, cara. Batalha. E toma, meu último ataque. Ganhei. Ha, ha. Boa, galera. Tão acabando com todos os treinadores do Pokémon. O quê? Ele tem outro, tá. Pera. Mascote. Ah, lalala. O pássaro. O pássaro é top. Mas eu vou equipar esse aqui. Vamos, galera. Ard Matter. Ha, ha. Boa. Vamos lá, então. Ok. Tá. Eita. Eita. Pera. Batalha. Vamos aqui, mano. Míssel de grama. Let's go. Acho que é um hit kill, hein. Aê. Caraca. Pegou um Pokémon muito legal no baú, galera. Que top, velho. Bom, continua, fechou? Todos upando aqui. Isso é top demais. Vamos continuar a nossa aventura Pokémon aqui no Block Meigol. Cara, dá muito like. Olha que legal, gente. Com o G-Cube a gente pode comprar essas paradinhas aqui. Só que no momento eu não quero gastar com o G-Cube, tá? Então, não me força. Cara, eu vou ficar lutando com todo mundo. Eu quero explodir o mapa. Será que eu sou obrigado a lutar com esse cara? Tipo, pra gente passando de level? Eu acho que provavelmente sim, galera. Acho que pra gente ir avançando no jogo e aprendendo o jogo, a gente vai ter que lutar com a maioria dos Pokémon aqui, cara. Tá, fechou, então. Vamos botar o nosso lobo da grama mesmo. Dense contra esse bicho aí. Ah, não. Vamos equipar esse pássaro de fogo, vai. Vamos, vamos, vamos. Ele é muito da hora, velho. Que da hora, velho. Bora. Que comece o combate. Olha. Uh, batalha. Ai, Deus, amigão. Toma aqui, então, a nossa carga inflamante. Redkill? Quase, quase. Ai, vai doer. Uh, tirou 12. Ha, ele acha que vai ganhar de mim, galera. Toma, chama sagrada. Pega ele, galera. Uhul. Op, pessoal. Conseguimos acabar com o músico. Estamos no nível 16 e é no jogo, velho. Que legal. Tá, vamos continuar aqui, tá? Vamos já fazer umas paradas aqui que a gente tem que fazer, tá bom? Aumentando nossos upgrades. Cara, a loja tá pitando muito, só que eu não vou na loja por enquanto, porque... Que isso? Opa, tem um player tirando o duelo comigo. Mas eu não vou, ele é nível 33. Cara, por enquanto eu não vou contra você, cara. Sinto muito, velho. Tá, isso aqui são ovos que a gente pode sacar. Foi aqui que eu ganhei os pokémons. Basicamente, ó, um saque. É que não dá pra ver, né? Tem o elite e tem o comum, né? Tipo, esse aqui é de graça e esse aqui é o top, tá ligado? Quando eu tiver a galera, tipo, apoiar, se vocês apoiar mesmo, tipo, pra ter mais vídeo assim, A gente pode ganhar essa GQB nesse modo de jogo numa boa. Pacote, a gente tem isso aqui que é de graça, tá? A gente ganhou isso aqui. Pacote semanal, que é de graça. Pacote mensal, que também é de graça, pessoal. Bom, vamos que vamos então continuar a nossa aventura pokémon. O guia do ginásio, tá? Ok, vamos nesse ginásio. Beleza, tá? Só depois de me dar uma, você pode continuar avançando. Puts, Guilhar, cara, todo mundo quer brigar comigo, cara. Literalmente, a gente tem que lutar com todo mundo pra upar os nossos pokémons. Caraca, velho. Tá, lobo da grama. Eu confio em você, cara. Agora vai ser você que vai lutar. Bora, galera, batalha. E vamos mandar um ataque de lâmina. Eu acho que eu vou rodar. Vou trocar meu mascote, então. Pera aí, vamos colocar nosso pássaro pipi, que é muito OP. Eu amei o pássaro pipi, galera. Não tem erro com ele, cara. Ele é muito bom, velho. Tá, ok. Bora. É agora, batalha e carga inflamante. Toma. Eu vou acabar com você agora, hein. Não, acho que eu não vou, não. Ai, quase. Tá, pera. Batalha. Vamos mandar aqui. Esse aqui deve ser bom. Deixa eu ver. Pô, o que que fez? Eu não entendi o que que ele... Ah, batalha. Caminho da Nirvana. Eu não sei... Eu juro pra vocês, eu não entendi o que ele fez. Tudo bem. Eu tô apanhando um pouco desse pet, mas eu vou matar ele agora. Tchau, amigão. Valeu. Caraca. Boa, galera. Conseguimos fazer mais uma batalha. Pokémon aqui. Muito top mesmo, pessoal. A gente tá lutando contra os treinadores do jogo mesmo, né? Não contra player por enquanto, porque a gente tá aprendendo a jogar o jogo e tal. E caraca, a gente vai ter que lutar com todo mundo, velho. Meu Deus. Ah, o boxeador, mano. O boxeador... Por que que o lobo de grama é sempre o primeiro? Acho que eu tenho que alternar ali, né? Mas tudo bem. Vamos mandar ele, então. Vamos mudar aqui, então, o nosso veneno mortal pra ver o que que já faz com ele. Caraca, esse boxeador é mais forte, hein, velho. Tá, toma meu veneno, amigão. É, 71 não é tanto. Ai, tô com medo de morrer, galera. Tá, pera. Vou mandar esse ataque da lâmina. Ô, o ataque dele meio que cancelou. Ele não conseguiu me bater. Ai, bateu. Ui. Pra que fazer isso comigo? Seu efeito de truco de vida. Que da hora. A gente consegue... Ô, outro Pokémon. Ferrou, tá. Vamos trocar, então. Beleza, então. Eu vou te mandar meu pássaro, amigão. Vai, pássaro pipi! Bora, galera. Vamos acabar com esse maluco aqui, velho. Pera, eu vou acabar com você, amigão. Então, batalha, carga inflamante. Uou, bro. Quase que eu matei, velho. Quase que eu acabei com ele, cara. Por pouco. Tá, beleza. Batalha. Toma chama sagrada. Que da hora. Acabei com ele de uma vez por todas. A gente tá acabando com todos os treinadores Pokémon. Tamo level 19 já. Então, vamos que vamos avançando aqui. Tá bom? E é nóis, galera. Level 19. Substitui essa habilidade. Sim, eu vou substituir. Eu não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Ok, tá. Tô substituindo todas as habilidades, tá? Pra ver, sei lá, o que pode acontecer depois. Equipe. Tá, nossa equipe tá aqui. Aqui de leve a gente pode atualizar, tá? Ah, que legal. Pera. Tô me atualizando aqui. Vamos vir aqui atualizar também. Boa. Beleza. Vamos atualizar. Tá. Itens insuficientes. Puts. Entendi, entendi. Tô aprendendo, tô aprendendo. O que que eu preciso pra atualizar? Ah, esses itens aqui. Entendi. Tá, despertar. Quantidade suficiente. Entendi, entendi. Tá, beleza, então. Vamos continuar. Temos aqui mais um treinador Pokémon pra gente lutar e derrotar ele, galera. A gente tá lutando com todo mundo pra gente passar e ser livre nesse jogo, velho. Isso é legal, é bem divertido. Vou ser bem sincero com vocês, cara. Bom, vamos lá. Ah, batalha. Tchau, amigão. Valeu. Ok. O que que ele vai fazer? Eu não sei. Ele vai bater em mim. Ah, meu lobo não tá tão bem, cara. Eu vou vir o mascote e eu vou calcar o nosso pássaro Pip, porque o nosso pássaro Pip é zica do pântano, galera. Beleza, pássaro. É com você, cara. Eu confio em você. Ah, ele é água. Tá. Hum, vai ser uma batalha tensa. Caraca. Fiz merda. Não, deu certo. Deu certo. Boa. GG. Ele é de água, esse treinador, né? Então é complicado, porque eu tô com um de fogo. Toma. Vamos arranhar ele. Beleza. Porque o fogo já não vai dar efeito. Pelo menos o arranhão eu acho que vai dar mais efeito. Defendi. Boa. Então conseguiu me bater, né? Então agora toma. Ah, lalalalalala. Mais um arranhão. Porque como os outros são fogo, eu tô lutando contra o Pokémon de água. Pode dar muito ruim pra gente, pessoal. Mas que legal. Conseguimos aqui ganhar essa batalha. Mano, muito divertido mesmo, galera. Muito divertido mesmo lutar com as paradas e tal. Eu tô substituindo a habilidade de tudo aqui. Sei lá o que eu tô fazendo. Olha isso. Só quer que eu gaste o G3, né? Cara, eu não vou lutar contra você, cara. Eu tô lutando contra as paradas aqui, velho. Deixa eu ver aqui em tarefa. O que que é isso? Tá bom. Tô completando as tarefas aqui. E vendo o que dá pra gente fazer. Tá ligado? Eu vou comprar. Ah, que isso aqui é de graça. Aquele era de graça. Então, basicamente... Cara, eu não vou lutar contra você, velho. Isso é um outro vídeo, velho. Um outro vídeo eu vou lutar contra players e tudo mais. Caraca, a gente tem que jogar muito isso aqui pra gente conseguir ir subindo, 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 tá ligado? Eu acho que aquele Ian é meu inscrito, velho. Bom, beleza. Vamos lá, galera. Acabar com esse maluco. Vai, lobo da grama! Uau! Bora, guys! Vamos ganhar isso aqui, então. Batalha e toma a minha lâmina. Uhul! Será que vai matar? Ixi, nada. Eu tenho que fazer uns upgrades nos meus pokémons. Tá, pera. Ok. Mascote. Pássaro Pipe é o meu maior mascote do momento, cara. Eu tenho que botar, tipo, alternar ali as paradas, tá ligado? Pro meu pássaro ser top da balada, moleque. Bora, vamos que vamos, mano! Tá. Batalha. E vamos botar o arranhar. Bora. Uhul! GG! Será que ele tem outro pokémon? Com certeza. Fação Tornado. Tá, agora lascou um pouco, né? Vamos lá, então. Mandar uma chama sagrada nele. Ai! Maldito, cara! Toma. Boa, tirei 100. Acho que o arranhar era mais forte. Tá ligado? Vamos vir aqui em batalha e vamos mandar um arranhar na cara dele. Galera, vamos acabar com ele de uma vez por todas, velho. Aí, filha da mãe! Toma. Uhul! Tchau! O quê? Ficou com 3 de vida! Manda a chama sagrada pra acabar com ele de uma vez por todas. Oh! Levanta o fogo, meu amigo! GG! Até que tem outro pet? Tem nada. Nós ganha. Nós é os pokémon mais top que existe, parceiro. Boa. Beleza? Ok. Ok. Tá. Beleza. Tarefa aqui. Estamos completando bastante tarefa. Esse aqui é o interessante. A gente ainda tem, ó... Ah, a gente tá zerando o ginásio. Ele tá tipo assim, a gente tem que lutar contra aquele herói, aquele lá e aquele último. Só mais 3 duelos, galera. Deixa eu ver em doce aqui. Calma. Ah, tá. Cara, eu não vou dar benção de doce ainda. Pera aí. Tá. Agora sim. Puts. Pera aí aqui. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Por que que isso aqui tá pitando? Ah, pra atualizar isso aqui. Eu não tenho item suficiente. Desculpa, pokémon. Bom, tá. Vamos acabar com esse ginásio, então, pessoal. Vamos solar esse ginásio inteiro. Agora a gente tem dia. A gente tem que acabar com esse mais dois. E a gente sola o nosso primeiro ginásio. Calma. Pássaro Pipi. É com você, amigão. Tá. Ah, batalha. E tchau, tchau. Acho que vai dar bom. Uhul. Tá, ferrou. É de água também. Nossa. Ai. É, ele é de água também. Provavelmente meu ataque não vai dar muito bom, mas eu vou testar. Bora. Ô, louco. Tá me batendo bem isso aí, véi. Nossa, fui muito burro. Fogo com água não vai dar certo, senhor Pedro. Você vai ter que mandar os arranhar só. Caraca, galera. Vai. Ai. Boa. Uhul. GG. Tá. Show de bola. Show de bola. Boa, galerinha. É isso aí, pokémons. Pera aí, vamos. Temos aqui mais esse. E depois é o outro. Gente, zero. Ginásio, provavelmente. O outro é leve. Eita, cara. Esse é meu medo, velho. Meu maior medo. Boa, que você adora você de novo, velho. Tá, pera. Ok. Pipi. É com você. Amigão. Vamos acabar com ele, então. De uma maneira muito legal. Toma. Ihu. Chama sagrada. Boa. Caraca, minha chama sagrada não tá... Ó. Causou dois danos nele. E agora toma meu arranhar. Boa. Ainda não é o suficiente pra matar ele. Tá, beleza. Ele é level 22, cara. Ai. Toma. Toma a defesinha. Boa, galera. E olha que legal. A minha chama ainda começa a dar dano nele depois dos ataques dele. Isso é muito bom. Conseguimos vencer, então, aqui. O boxeador. Ele tem mais um pet. Tubarão agulha, tá? Beleza. É. Tubarão agulha é um arranhar porque ele é um pet de água. Então, possivelmente, a gente não vai conseguir dar dano nele com fogo. Uh. Defendi mais um ataque. Galera, tamo defendendo os ataques muito bem. Tá, vamos mandar, então, aqui. Mais um arranhar no tubarão agulha. Cara, tô me divertindo muito jogando isso aqui, cara. Que legal, pessoal. Dá muito like nesse vídeo, véi. Se tiver muito like nesse vídeo, eu vou trazer mais e mais e mais, porque eu tô me divertindo muito. Tá, esses PVPs estão insano. Vamos lá. E... Toma. Acabei com ele. Aê, galera. Ganhamos. Agora a gente vai pro último level do ginásio. Finalmente. Pera. Ok. Calma aí, galerinha. Aí, ó. Eu cheguei rapidão no level daquele cara. Tipo... Tá ligado? Olha que legal. Todos aqui eu já zerei. E agora vamos pro último, que é esse Pokémon. Prepare-se para o seu fim, ele falou pra mim, galera. Porque ele é o líder do ginásio. Com certeza, agora vai ser uma parada um pouco mais difícil, cara. Ok. Tá. É um pet de água. Um caranguejo. Hum... Vamos arranhar ele, tá? E ver o que dá pra gente fazer. O que que tem na minha mochila? Ahn... Reviva o mascote. PV. Tá, é vida. Tá. Batalha. Bola de lava. Toma, amigão. Será que eu vou funcionar lava contra ele? É, mais ou menos. Se eu for de bola de lava, ainda ele vai começar a dar dano nele. Uh! Papai! Tá. Toma um arranhado na sua cara, então, mano. Ahn... Toma. Boa, galera. Quase matamos ele. Tá, agora vamos dar mais um arranhado nele. O bom que a gente tem poção de vida. Então, se a gente estiver morrendo com os pokémons... A gente consegue reviver. Ah, só isso? Vai, caça aí. Uh! É um gatinho? Ah, não fala que é de água, vai. Será que é de gin... Ah, é óbvio que é tudo de água. A gente tá no líder do ginásio de água, né, velho? Sou muito burro. Agora que eu li isso. Tá, todos os pokémons deles são de água. Caraca. Toma. Na cara. Gato. Toma aqui de novo mais um. E vai tomando, porque o Sir Pedro tá online. E ganhamos. O que? Ficou com um de vida. Você jura? Tá bom, então. Tchau. E eu zerei o primeiro ginásio, velho. Win. Será que tem outro pet? O quê? Eu sei, Dom. Tá. Low. Ele é muito maior que o meu pet, cara. Toma arranhar. Eu tô com medo dele. Eu acho que eu vou apanhar um pouco agora. Agora... Uou! Tá. Mascote. É com você, Ardmaster. Bora! Caraca, tá difícil. Bom, galera. Agora é o mascote de planta esse meu. Uou! Mesmo assim, tomou um dano gigantesco, tá? Batalha. Vamos mandar aqui, então, velho. Chuva de flecha. Bora! Aê! Tira mudando. Dói muito! Tá. Agora eu vou mandar, então... Míssil de grama. Bora! Oxe, eu tô... Meu Deus. Pera. Usar. Ok. Tá. Ai, tá difícil, galera. Pera. Vamos lá, pessoal. Chuva de flecha deu certo. Por que eu não consisti nisso? Ganhei! Nossa! Cara, eu achei que a gente ia perder. Por um momento, eu achei que a gente ia perder. Mas conseguimos zerar, então, esse ginásio de água, tá? A gente conseguiu. Vamos substituir habilidade. Substituir, substituir. Ok, ok, ok. Tá. Equipamento. Tá bom. Beleza. Conseguimos, então. Basicamente. Bem feito. Essa medalha é pra você. Boa, galera. GG, mano. Temos aqui um saque, ó. Uou. Dá um skip. E, basicamente, ganhamos aqui o Lakin. E ganhamos esses pets aqui, né? Esses Pokémon. Vamos dar mais um saque aqui. Skip. Uou! Que da hora! Top demais! Tá. Mais um a gente tem, hein? Skip. E... Uou! Legal demais, galera. Tá, fechou. Por que que tá pitando aqui? Ah, eu tenho bastante desse aqui, ó. Que legal. Tipo, eu tenho bastante mesmo. Tá, no Elite aqui, basicamente... O que que é isso aqui? Falta 20 saques pra resgatar. Não entendi. Pera aí. Ah, entendi. Eu consegui pegar mais ticket. Então, a gente pode vir aqui no Elite. E mais um aqui. Boa, confirma. Fechou. A gente tem mais um. Tem mais um. Skip. Skip. E... Uou! GG, galera. Conseguimos aqui as paradas. Tá? Basicamente... Ué? O que tá acontecendo? Não tô entendendo, my friend. Não tô entendendo onde tá mandando a gente, cara. Mas tudo bem, pessoal. É isso, cara. Esse foi o nosso Pokémon no Block Man Go. Se tiver muito like, eu vou trazer com certeza mais vezes aqui pra vocês. Beleza?